É uma satisfação estar aqui novamente falando com vocês. O congresso é o oitavo congresso brasileiro de geração distribuída. A gente tem promovido esse congresso já há muitos anos, desde o início, geração distribuída. E ontem, quando eu cheguei, eu conversei com alguns colegas, conversei com algumas empresas, encontrei alguns rostos amigos aqui, doutor Mauro Passos, amigo de longas datas, que estão aqui desde o começo da área de energias renováveis no Brasil. E eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho visto alguns novos entrantes, algumas empresas novas que estão vindo agora para esse mercado, surpresas com o que está acontecendo, com as notícias que estão vendo, com o que está acontecendo na televisão, com a temperatura do planeta, com o clima, com as resoluções normativas da ANEL. Quem aqui, desse lado aqui da plateia, aqui dos congressistas, é uma empresa nova? Está iniciando agora uma, não é? Duas, está iniciando agora. Está surpreso com o que você está vendo? Está gostando? E quem aqui está mais de cinco anos no mercado? Quem aqui está mais de dez anos no mercado? Ótimo. Então, a gente, esse mercado é um mercado bastante heterogêneo, bastante heterogêneo. Tem todo tipo de empresa. Tem desde empresas pequenas, tem duas, três, quatro pessoas, às vezes é ele e alguns parentes, às vezes alguns colegas, até empresas muito grandes, com capital aberto, mil, dois mil, três mil funcionários. E tem todo tipo de empresa, instaladores, EPCistas, integradores, fabricantes de equipamentos, consultores, advogados, enfim. Empresas e pessoas que estão preocupadas em energias renováveis. E, às vezes, conversando com várias empresas aqui, eu percebi, isso talvez seja até uma característica do perfil do brasileiro, às vezes um pouco de pessimismo, né? Ah, olha o que está acontecendo, essas coisas aqui não vão conseguir superar, mais uma dificuldade colocada no mercado, um problema econômico, o dólar subiu, uma resolução normativa que atrapalha a geração distribuída. E o pessoal um pouco mais velho, como eu, como o professor Mauro, que viveu várias coisas desde lá de trás, vários planos econômicos, várias guerras, né? A guerra da Argentina, a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, agora tem a guerra da Ucrânia e várias outras, e sobreviveu a vários planos econômicos. Uma coisa eu posso garantir para vocês, fiquem tranquilos que tudo isso vai passar e vocês vão continuar nesse mercado. Basta continuar competitivo, continuar se atualizando, continuar participando de congressos como esse, continuar prestando atenção no movimento do mercado, que o número de oportunidades que aparecem todos os dias é gigantesco. E eu vou falar algumas aqui. Quem está há mais de cinco anos, lembra lá em 2012, quando veio a resolução 482 da ANEL, né? Que foi o que permitiu todos nós produzirmos a própria energia e injetar o excedente na rede. Na verdade, a geração distribuída surgiu em 2005, mas era só para grandes sistemas. O que permitiu a micro e a mini geração distribuída foi a resolução 482, que com certeza todos vocês ouviram falar. A gente andava com aquilo embaixo do braço, aquilo com o Vênus 101, que é a parte tributária dos kits fotovoltaicos. Depois da resolução 482, veio a 687. em 2015. E naquela época, quando veio a 687, um pouco antes, na última hora foi aprovada a geração compartilhada. Então, já havia uma linha falando a geração distribuída vai acabar com a 687, geração distribuída não vai prosperar, energia solar fotovoltaica não vai prosperar no Brasil. Era um filão, né? Um filão não. Poucas pessoas seguindo essa linha de pensamento. E é claro que tudo aquilo aconteceu e a geração distribuída continuou crescendo. Como está muito quente, eu vou pedir licença tirar o paletó aqui. Bom, aí veio em 2019 a revisão da resolução 482. Mesma coisa de novo. O mercado falando vai acabar a geração distribuída, é o fim da energia solar fotovoltaica no Brasil, não vamos sobreviver. Foi quando veio o famoso, quem está mais tempo no mercado, lembra, taxar o sol não, né? Que era um jargão. Não era até o mais adequado, porque não é taxa, é tarifa, e não era o sol, era o fio. Mas aquilo acabou virando um refrão e foi levado à frente, e depois de muito trabalho na Câmara dos Deputados e no Senado, foi aprovada a Lei 14.300, que é o regulamento, hoje, o nosso setor de geração distribuída. Mesma coisa, quando saiu a Lei 14.300, uma parte do mercado, ah, é o fim da geração distribuída no Brasil, não vai prosperar, fim da energia solar fotovoltaica, não sei quem é contra energias renováveis. novamente esse setor que é resiliente, que enfrenta os problemas, que leva para frente ideias, que trabalha com positivismo, concretivismo, superou tudo isso, passou tudo isso e continuamos crescendo, o setor continuou crescendo. Logo depois veio a Resolução 1000, ouviram falar da Resolução 1000? Depois da 1059, e novamente um grupo, vai acabar, será o fim, não vamos conseguir, destruíram. Eu queria passar para vocês a ideia que sempre vão acontecer coisas de diferentes graus, vindas de diferentes setores, e a gente supera, tudo isso é superado. Existe um mercado gigantesco de geração distribuída, e a gente, esse segmento de geração distribuída no Brasil, por causa do NetMeetering, ele é muito focado em energia solar fotovoltaica, mas renováveis, energias renováveis, não é só energia solar fotovoltaica, você tem biomassa, você tem biogás, você tem eólica, resíduos sólidos urbanos, tem PCH, CGH, e agora hidrogênio verde. É um mundo de possibilidades para trabalhar. É claro, pelas características de geração distribuída, pela maneira como veio a resolução, energia solar fotovoltaica é mais adequado para você produzir energia no próprio local, junto ou próximo à carga, e injetar o excedente na rede. Isso tudo foi acontecendo, agora a gente está tendo o seguinte problema, as pessoas têm perguntado muito, inversão do fluxo de potência. novamente veio o pessoal falando, é o fim da geração distribuída, não conseguiremos mais da continuidade, vai terminar, e logo a seguir isso, o parecer noturno. Vocês já ouviram falar do parecer noturno? O parecer noturno é quando a distribuidora, ela permite você fazer a conexão, mas ela fala para você que você só pode injetar da meia-noite às quatro, um sistema de energia solar fotovoltaica. evidentemente que isso seria a mesma coisa que um órgão ambiental autorizar a construção de musina hidrelétrica no deserto. Você pode construir no deserto, está autorizado a construção. Isso é uma distorção muito grande do que está acontecendo no mercado. Tem várias empresas, várias pessoas, várias associações trabalhando nisso. Eu queria novamente falar para vocês, não se preocupem com isso. Isso não vai acabar com o mercado, isso não vai prejudicar o crescimento do setor, isso é apenas mais um empecilho que foi criado artificialmente e que vai ser superado como todos os outros foram superados. Hoje a gente tem milhares de oportunidades no setor elétrico, mobilidade elétrica. Quem aqui trabalha com carregadores para carro? É um setor enorme que tem poucas pessoas trabalhando, tem mobilidade fluvial. A gente tem, nós temos lá na BGD, no site, vocês vão encontrar lá um e-book só falando sobre mobilidade elétrica na Amazônia. Milhares de oportunidades de sistemas off-grid na Amazônia para serem instalados. Tem mais de 65 mil sistemas na Amazônia legal e funcionando com energia solar fotovoltaica e baterias. Um universo enorme de trabalho para instalação, para novos sistemas, para micro-redes em lugares que não são atendidas, em comunidades carentes ou comunidades já estruturadas, prontas para vocês atuarem nesse mercado também. Mais oportunidades de negócio aparecendo. agora a gente tem também storage. Quem aqui está trabalhando com storage? Fundamental, tem fabricantes do outro lado da sala que já colocaram no mercado inversores híbridos que permitem vocês trabalharem ou com sistema de net metering ou com sistema híbrido que trabalha conjugado com a bateria. O dimensionamento de sistema com bateria é muito mais difícil que o dimensionamento do sistema off-grid. Isso significa que a concorrência é muito menor. Vocês têm um mercado em que vocês podem ter uma margem de entrada maior. Se especializem nisso. É um segmento que vale a pena entrar. Nós temos também agora hidrogênio verde. Tem vários setores, vários segmentos e associações falando sobre hidrogênio verde. Hidrogênio verde demanda energias renováveis para você conseguir a produção de hidrogênio verde. Ou seja, abre mais oportunidade para quem está trabalhando com energia solar, além de eólica e várias outras fontes. Todas as fontes renováveis têm o segmento. O Brasil não pode abrir mão de nenhuma fonte. Tem vento de norte a sul, sol de leste a oeste, biomassa e biogás no país inteiro. Uma rede hídrica super rica. Ainda tem vários locais para PCHs e CGHs. Enfim, não vamos perder o foco no que está trabalhando. Vai tentar atingir, atuar em todos os segmentos porque nenhuma empresa sobrevive sem cliente. E se vocês focarem em vários clientes, vocês acabam ficando sem nenhum. Foquem no segmento específico que vocês são especializados ou que um nicho de mercado que vocês estão próximos, vocês têm condições de atuar ou um segmento que vocês dominam ou querem crescer ou que tem pouca concorrência. O que eu quero passar para vocês é que existem milhares e milhares de oportunidades, muitas oportunidades em vários setores, dentro da cidade de vocês, no estado de vocês, em outros estados. Pode ser na área de instalação, pode ser na área de treinamento e capacitação. Nós temos uma carência enorme de treinamento e capacitação nessa área. Pode ser na área de representação de equipamentos, quem estiver disposto a comprar em dólar e vender em real. Só brasileiro consegue fazer isso. É muito difícil comprar em dólar e vender em real. Por isso que quando sobe o dólar ou tem alguma oscilação e mexe nos juros, nós estamos com juros super altos. Então dificultou muito 2022, 2023. Às vezes as pessoas perguntam que ficou tão mais difícil vender em 2022 e neste ano aqui, 2023. São vários fatores, não é um fator único. Apesar da queda abrupta no preço dos equipamentos, o CAPEX diminuiu bastante, com os juros mais altos fica difícil o financiamento. Lá em 2021 e 2022, a prestação financeira ela ficava menor que a economia de energia que você tinha. Então você trocava um boleto de uma distribuidora de energia para um boleto de um banco, por exemplo, com vantagem depois de 5, 7, 10 anos o equipamento ainda pertencia à pessoa, pertencia à empresa. Então é muito difícil recusar uma proposta dessa. Ela é muito atrativa financeiramente. Isso não acontece mais. Mas existem outros argumentos e eu acho que são até mais importantes para você oferecer a geração distribuída, a produção própria de energia para as empresas, para as pessoas, para o mercado, dos diversos discursos desde a linha econômica com vencimento econômico, desde a linha ambiental, as vantagens que traz para o meio ambiente a utilização de fontes renováveis, em especial a você produzir a sua própria energia e o pilar social também, a importância da diversificação de mão de obra e do crescimento de emprego nas mais diversas regiões do país. Aquela usina não foi mostrada aqui? Eu falei aquela usina porque eu tinha ela na apresentação, a primeira usina solar faltou voltar aqui no Brasil de porte, foi lá no Ceará, a usina chamada de Tauá. Ela mudou o perfil daquela cidade. Eu fui visitar várias vezes, se eu não me engano isso foi em 2009, uma usina de 1 mega. Hoje é muito pequena 1 mega, milhares, sem exagerar, de usinas maiores do que isso. Mas naquela época era a maior que tinha no país. As concorrências que faziam nessa área chamavam 13, 14 empresas querendo atender. Hoje o mercado mudou completamente, o preço dos equipamentos caiu abruptamente, hoje a gente tem uma lei que é a 14.300 regulamentando o setor, várias resoluções normativas, empresas capacitadas, vários cursos, treinamento e capacitação, o Senai atuando, o Sebrae atuando, diversos órgãos, linhas de financiamento em 2020, 2019, 2021, 2022, linhas de financiamento que deixavam extremamente competitiva você investir no sistema com energias renováveis, em particular, energia solar, fotovoltaque. O mercado é dinâmico, ele vai mudando. Então, para os novos entrantes que levantaram a mão, parabéns por ter vindo nesse mercado, o mercado está mais maduro agora, vocês não vão pegar água limpa, mas vão pegar um monte de oportunidades abertas. Para quem está nesse mercado desde o início, parabéns também, porque é um mercado que teve uma mortalidade infantil alta, como todo segmento, eu particularmente vim da área de telecomunicações e antes de telecomunicações de TI, são duas áreas que teve um crescimento fantástico, com alta mortalidade infantil e que poucas vezes eu vi áreas crescer tanto quanto TI e telecomunicações. Quem bateu essas duas? A nossa área. Energias renováveis bateu de longe, TI e telecomunicações, é um crescimento fantástico, porque tudo que a gente faz hoje impacta as gerações seguintes, ninguém fica sem energia, quem veio para cá hoje de manhã sabe quantas e quantas coisas foi necessário usar energia para estar aqui. A própria apresentação aqui, apesar de eu não estar usando o PowerPoint, se cabe energia, ninguém aguenta aqui de tão quente que fica, escurece a sala e eu vou ter que gritar para o último lá, é capaz até de parar a apresentação. energia é fundamental e eu não preciso nem explicar aqui para todos nós que estamos atuando nesse setor há muitos anos a importância disso. Esta área é a que mais cresce, eu nunca vi uma área crescer tanto, em toda a minha carreira profissional, nunca vi uma área crescer tanto quanto essa de energia senováguas. Então, a mensagem final que eu quero passar para vocês é, primeiro, se especializem, bastante, é um mercado extremamente competitivo, não estamos mais em águas limpas, não estamos em águas turbulentas, mas o empresário brasileiro é super bem preparado, quem passou por todos os planos econômicos, inflação a mil por cento ao ano, várias guerras externas e etc, mudança de governo o tempo todo de políticas econômicas, passa por isso com o pé nas costas. E quem é mais novo, está chegando agora, veja o que aconteceu no passado e já faça a sua previsão para o futuro em termos de empresa. Não fiquem esperando a economia mudar, por exemplo, a gente está no meio de uma transição, de uma reforma tributária, vai mudar na nossa área, vai ter impacto. Algumas coisas vão simplificar, outras coisas teremos que aprender como é que faz, mas já fiquem atentos, já comecem a ler a respeito, ver o que está acontecendo. A segunda coisa que eu sempre recomendo, que eu sempre falo que na sua empresa ou nas suas empresas, prestem atenção numa coisa que nenhuma empresa fica sem. Se a empresa não tem dinheiro, ela capta dinheiro no mercado, às vezes, se é uma empresa pequena empresta com parentes, com amigos, se é uma empresa grande, lança ações, abre capital, está várias maneiras de você captar recursos financeiros. Conhecimento, você contrata, você dá treinamento, equipamentos, você compra, se você não tem, você faz uma parceria com quem tem, enfim, você consegue buscar, mas tem uma coisa que nenhuma empresa sobrevive sem. é cliente. Sem cliente, nenhuma empresa sobrevive. Foquem bastante nos clientes de vocês, foquem nos segmentos de vocês. Se vocês perderem os clientes, aí vocês estão em maus lençóis, sem dúvida nenhuma. E a terceira coisa, invistam no futuro da empresa de vocês. Pensem o que vocês precisam fazer de ações, de investimento, de estrutura, de pessoas ou de conhecimento para a empresa de vocês estar funcionando daqui cinco anos. e quem é que sabe o que vai acontecer daqui cinco anos? É difícil. As pessoas que fazem previsões em cinco, dez anos são muito bem pagas, porque é muito difícil você prever a economia, a tecnologia. Você pega o livro dos grandes gurus de tecnologia, como Bill Gates, por exemplo, que era da minha época e ainda está aí atuando, errou quase tudo. é muito difícil. Presta atenção no que está vindo, presta atenção em storage, inteligência artificial. Outro dia, a gente estava fazendo uma apresentação de inteligência artificial. A inteligência artificial vai mudar completamente o nosso setor. A única vez que eu vi uma coisa que mudou tanto o nosso setor foi quando veio a internet. A segunda é agora, a inteligência artificial permeando o conhecimento e decidindo, tomando decisões e aprendendo conosco e ficando extremamente competitivo quando você muda uma estrutura interagindo bem com o cliente. olhem o que estão fazendo com a inteligência artificial, olhem para o futuro e tentem prever o que a empresa de vocês precisa ter daqui a cinco anos. Eu tenho certeza que se todos nós fizermos isso, todos nós estaremos super competitivos nesse mercado e vamos continuar crescendo porque oportunidades não faltam. Eu agradeço a atenção de vocês e bom segundo dia de congresso. Muito obrigado.